O candidato a vice-presidente do PT, Fernando Haddad e Manuela Dávila, do PCdoB, unirão forças em torno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção, e disseram estar preparados para vencer a eleição em qualquer cenário. Haddad e Manuela Dávila participaram juntos pela primeira vez de uma entrevista coletiva depois de se unirem para o Plano B do PT para as eleições de outubro, para as quais o ex-presidente Lula pode ser vetado se a justiça eleitoral decidir assim, com base na lei da ficha limpa. Manuela Dávila vai ser a candidata a vice com qualquer desfecho da justiça eleitoral, ou seja, com ou sem Lula na corrida presidencial. É um acordo em que nós do PCdoB ocuparemos a vaga de vice em qualquer um dos cenários. Eu torço para que em 1º de janeiro a justiça decida que eu tomarei posse como presidente da república, de vice-presidente da república, com Luiz Inácio Lula da Silva na presidência, mas eu e o Haddad estamos prontos para vencer a eleição em qualquer cenário. Então, o que o PCdoB, a decisão do PCdoB é a decisão daqueles que acreditam que nós venceremos a eleição e conseguiremos juntos retirar o Brasil da crise que afeta de forma tão dramática o conjunto do povo brasileiro. Nós estamos defendendo um projeto. É óbvio que quem personifica esse projeto é, repito, a maior liderança política da história do Brasil. Isso aqui é comum no PCdoB e PT. Ninguém disputa isso. Lula é a maior liderança, a maior expressão política da história do país. Então, nós estamos defendendo um plano de governo que foi forjado a muitas mãos. Vamos compatibilizar no que precisa com o programa do PCdoB, que é muito bem-vindo. Mas, diria para você que, sem sombra de dúvida, 99% do que está nos dois textos é comum. Então, se tiver alguma coisa para ajustar, é muito pouco. E o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a rodar o país mesmo com esse programa na mão. A candidatura de Lula foi oficializada no sábado, durante a Convenção Nacional do Partido. E o anúncio de Haddad como vice aconteceu no domingo, quando o PT também anunciou um acordo com o PCdoB, o que permitiu a entrada de Manuela Dávila na chapa.